Música Agora vocês vão ver o escorregador e com certeza são poucas as coisas nessa vida que vocês vão ter o mesmo sentimento Tá bom? Então pessoal, nesse momento nossos colegas vão vivenciar o nosso escorregador Também estamos aqui no Ecoforest Espaço aí pra atividade física, esporte e natureza excelente Então nesse momento a gente vai estar visualizando ali vendo, vivenciando o escorregador e eu vou mostrar pra vocês como é desenvolvida a atividade e alguns itens de segurança Música Primordial, gente é o uso do colete colete salva-vidas a gente vai estar colocando meus colegas lá porque de repente a gente não sabe a situação alguém pode como tem contato com água escorregador o indivíduo vai cair dentro da água pode ser que o mesmo não saiba nadar bem então o colete salva-vidas vai estar resguardado então aí é uma queda um declive aí bem intenso bem interessante onde você vai estar escorregando e se lançando sendo lançado na verdade você não se lança você vai ser lançado pra dentro da água você vai sentar ali vai ficar numa posição acolhida bem confortável e deixe a gravidade atuar deixe a gravidade não se apavore não se agonie que você não sai do trilho aqui do escorregador deixa apenas escorregar deixa a gravidade atuar que você vai ser lançado dentro da água tá bom? se na hora de ser lançado você tiver que ter algum cuidado de corrigir sua postura pra cair dentro da água fique à vontade então vamos dar uma visualizada aqui o colega nesse momento vai estar descendo aí pode ser com emoção ou sem emoção tá bom? pode ser com emoção você pode dar uma força pode empurrar como é a primeira ida dele a gente vamos dar uma forcinha vamos lá preparado? um, dois, três um, dois, três Se inscreva no canal Se inscreva no canal